Fala galera, Matheus aqui mais um vídeo com mais um teste da GTX 650 e o processador de 5.2.400 no game Dark Souls 2, Scholar of the Farce 5, versão melhorada do Dark Souls 2, aqui com mais detalhes o processador, a placa de vídeo e memória RAM no CPU-Z, vamos ver as opções gráficas do game, aqui está em tela cheia, resolução 1920x1080, ali está marcado para autodetectar as melhores configurações da máquina, aqui as configurações avançadas, com a qualidade gráfica toda no alto, com os filtros Anti-Aliasing e Motion Burr ativados, os demais filtros também ativados, ao final vou colocar outra gameplay com os filtros desativados, eu vou dar um New Game aqui e vamos ver como fica. O que é? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.